Saúde e Preparo Físico Ideais de Brian Tracy A busca pela excelência na vida é uma jornada constante, e ninguém entende isso melhor do que Brian Tracy, um renomado autor, palestrante e coach de desenvolvimento pessoal. Em sua extensa carreira, Tracy tem enfatizado a importância de cuidar da saúde e do preparo físico como elementos fundamentais para o sucesso e a realização pessoal. Neste vídeo, exploraremos a filosofia de saúde e preparo físico de Brian Tracy e como esses princípios podem ser aplicados em nossas vidas. Quem é Brian Tracy? Brian Tracy é uma das figuras mais influentes na indústria de desenvolvimento pessoal. Ele é autor de inúmeros livros best-sellers, incluindo Maximum Ative Me, It, That e Frog e The Psychology of Ative Me. Tracy também é um palestrante carismático e um treinador de negócios amplamente respeitado. Sua abordagem de sucesso se baseia em princípios sólidos, e ele enfatiza que a saúde e o preparo físico são alicerces essenciais para a realização de nossos objetivos. A filosofia de saúde de Brian Tracy Brian Tracy compreende que a busca por sucesso e realização não pode ser alcançada sem uma base sólida de saúde. Ele acredita que a saúde é o ativo mais valioso que temos e que, sem ela, todos os outros sucessos perdem o significado. Aqui estão alguns dos principais princípios de saúde que Tracy promove. 1 – Alimentação consciente 3 – Se incentiva a adoção de uma alimentação saudável e equilibrada. Ele acredita que uma dieta rica em frutas, legumes, proteínas magras e grãos integrais é essencial para manter a energia e a clareza mental necessárias para alcançar o sucesso. 2 – Exercício regular O preparo físico é uma parte fundamental da filosofia de Tracy. Ele pratica o que prega, enfatizando a importância de se manter ativo. Mesmo com uma agenda lotada, ele encontra tempo para se exercitar, acreditando que o exercício regular não apenas mantém o corpo saudável, mas também estimula a criatividade e o foco. 3 – Sono de qualidade Brian Tracy reconhece a importância de uma boa noite de sono. Ele ressalta que o sono é essencial para a regeneração do corpo e a consolidação da aprendizagem. Portanto, a qualidade do sono não deve ser negligenciada. 4 – Gestão do estresse Tracy também enfatiza a necessidade de gerenciar o estresse de forma eficaz. O estresse crônico pode ser prejudicial à saúde física e mental, e ele recomenda técnicas de relaxamento, meditação e mindfulness para manter o equilíbrio emocional. O preparo físico de Brian Tracy Para Tracy, o preparo físico vai além de simplesmente se exercitar. Ele vê o corpo como um veículo para o sucesso e, portanto, prega a importância de cuidar bem dele. Aqui estão algumas das práticas de preparo físico que três se promovem. 1 – Exercício regular e variado Ele acredita que a rotina de exercícios deve ser variada para evitar o tédio e promover o desenvolvimento completo do corpo. Ele pratica uma variedade de atividades físicas, desde musculação até yoga. 2 – Definir metas de preparo físico 3 – Se é um grande defensor do estabelecimento de metas claras para o preparo físico. Ele sugere que definir metas específicas, mensuráveis e alcançáveis pode manter o foco e a motivação. 3 – Disciplina Assim como em outras áreas da vida, a disciplina desempenha um papel fundamental no preparo físico. Ele incentiva a consistência nos treinos e na alimentação. 4 – Mentes sem corpo são Brian Tracy reconhece que a saúde mental está intrinsecamente ligada ao preparo físico. Ele acredita que um corpo saudável promove uma mente saudável e vice-versa. Aplicando os princípios de Brian Tracy à sua vida Seguir os princípios de saúde e preparo físico de Brian Tracy pode ser transformador. Aqui estão algumas maneiras de aplicar esses princípios em sua vida. 1 – Estabeleça metas de saúde e preparo físico. Defina metas específicas para a sua saúde e preparo físico, acompanhando seu progresso e ajustando-as conforme necessário. 2 – Alimentação consciente. Adote uma dieta equilibrada, rica em nutrientes, e evite alimentos processados em excesso. 3 – Exercício regular. Encontre uma atividade física que você goste e incorpore-a à sua rotina diária. Lembre-se de variar os exercícios para manter o interesse. 4 – Descanso adequado. Priorize o sono de qualidade, estabelecendo uma rotina de sono regular e criando um ambiente propício para o descanso. 5 – Gerenciamento do estresse. Pratique técnicas de relaxamento, como meditação e mindfulness, para lidar com o estresse de forma saudável. Lembrando as palavras de Brian Tracy, a saúde e o preparo físico são a base para alcançar o sucesso e a realização na vida. Ao adotar esses princípios em sua jornada, você estará fortalecendo não apenas seu corpo, mas também sua mente, abrindo portas para conquistar seus objetivos e sonhos. Portanto, comece hoje a investir em sua saúde e preparo físico e colhe os benefícios ao longo da sua jornada rumo à excelência. 4 – Gerenciamento do sonho 8 – Achexte, 27 euros Obrigado.